Galop de apresentação de Recheche, número 1, Northern Affleck, na Candleface, por Royal Academy, criação do Aras Old Friends, 9h30. Buenaditia, número 2, First American, na Brigitte Dowie, por Neddaw, e criação do Aras Ponteiro. Moe Rosé, número 3, Neddaw, e na Sea of Love, por Gadir, criação Fazenda Mondesir. Generosidade, 4, Titular, Neddaw, e na Changvi, por 15 quilates, criação do Aras Philipson. Gato, é a número 4, Faixa, TH, aprovam na Iambol, por 15 quilates, criação Aras Philipson. Dica do dia, número 5, Elde Vento, na Dittmoa, por Choctawid, criação Aras Interlagos. Tecnegra, meia dúzia, Norway Boy, na Vencedora Gold, por Fast Gold, criação do Aras Uberlândia. Garota do Verde, 7, Crimson Tide, na Andréa Guel, por Mensageiro Alado, criação Aras de Célios. Sublu, número 8, Sulamani, na Blue Shanghai, por Tandoro Dancer, criação do Aras Que Grande. Gisla, número 9, Neddaw, e na Fantiula Sola, por Juan Norman, criação Aras de Célios. A número 10, Dona da Beleza, Hallsmeister, na Pier 17, por Boltman, criação Estúdio Eternamente Hill. E VIPstar, número 11, Wilde Vento, na Star, por Tocati, criação Aras Santa Maria de Araras. Luiz Oliveira de Barros, é umas de 3 e mais anos. Vamos ver. Talvez agora... Talvez agora... A aviação... Ficou pra último, a Generosidade. Partida para o oitavo, pare do programa. Sabe, agrupadas, Garota do Verde vai pra dianteira, Benaditia, segundo, Gisla, terceiro, já tomando o segundo lugar, Gatô, quarto, terceiro, já briga pelo segundo. Benaditia vai em quarto, Tecnegra em quinto, Rechercher em sexto, Lica do Dia em sétimo, Moe Rosé vai em oitavo. As oito primeiras, já vão para o final da reta oposta, e já vão descer a grande curva, irá por fora, Gatô carrega, empaleia e domina. Vai para a ponta nos mil metros, irá meio corpo para a segunda, que é a Garota do Verde. Enquanto o Benaditia vai em terceiro, Gisla em quarto, Tecnegra em quinto. São as cinco primeiras, Rechercher vai na sexta colocação, depois aparece Moe Rosé. A seguir, Soul Blue, Dica do Dia, depois VIP Star. A seguir, aparece a generosidade. Assim, as competidoras já vão para a primeira parte da grande curva, e a ponta é sempre de Gatô, trazendo vantagem, enquanto o Garota do Verde vai em segundo. Benaditia e Gisla vão brigando, Tecnegra faz parede para as duas em quinto. São as cinco primeiras colocadas, que comporam a última curva, e já entram pela grada final. Algumas vieram aqui pela grada de ferro, comprometendo a narrativa. Aqui pelo lado de fora, Gatô vai mantendo vantagem, Buenaditia ficou lá por dentro. Cruzaram os quatro centros, Gatô e Garota do Verde vão brigando pelo primeiro lugar. Enquanto o Rechercher por dentro delas tenta ganhar terreno também. A seguir, VIP Star ganhando terreno lá por dentro. Vão passando pelos dozeiro, VIP Star arranca sobre Garota do Verde. Buenaditia lá por dentro vai dominando, tirando bem o corpo, VIP Star em segundo. VIP Star, Buenaditia, vão passando pelos cinquenta. Buenaditia, VIP Star, VIP Star, Buenaditia. Cruzam a faixa final. Está aí o resultado do oitavo páreo do programa. Depois falam que a gente puxa a sardinha para o lado dele, caselo. É, ele realmente é incomparável. Em terceiro chega a generosidade, que largou mal, né? E Dona da Beleza e Garota do Verde, Dona da Beleza, acho que foi a quarta. Vamos aguardar o fotochar. Muito bem. Muito bem, Renato Barros. Essa dupla deve pagar um caminhão, hein? Vamos lá, Roberto Cazella, mais um show aí de Ângelo Márcio Souza, um monstro. Terceira dele, levando a prova especial e levando a prova clássica do dia. Agora com VIP Star, número 11, trazida pelo Luiz Roberto Feltan, lá do Paraná, em grande atropelada pelo meio de raia. A VIP Star domina a carreira, faltando alguns metros para cima da Buenadixia. A única que ficou sozinha ali por dentro, a Josiane tentou uma outra tática com sua Buenadixia. Tomou a dianteira, acabou perdendo em cima do laço, já que a VIP Star com grande ação dominou a carreira. Parabéns ao Luiz Roberto Feltan, trazendo a VIP Star que não corria desde oito.